Aldiano chegou, momento perfeito para agradecer tudo o que foi vivido ao longo de 2022. Hoje, nós da Araguaína Purificadores queremos expressar gratidão pela confiança em nossa empresa. Ela nos possibilitou crescer, nos tornou melhores a cada dia. Sem o apoio de vocês, clientes e parceiros, jamais teríamos alcançado resultados tão positivos. Por isso, somos gratos. Desejamos o Natal e um ano novo cheio de luz, amor e tranquilidade. E que em 2023 seja um ano iluminado, próspero e repleto de grandes conquistas. Araguaína Purificadores, nossa fonte de vida. Beba água.